Isso é que é vida, não? Eles só queriam curtir uma praia. Que tal pegarmos umas ondinhas, hein? Mas essa ilha é mais assustadora do que parece. O lugar está cheio de espíritos tiques do mal. Quem avisa amigo é. Vamos sair daqui. E se tem uma coisa que essa galera gosta, é resolver o mistério. Nós só cumprimos nosso dever. Aloha, Scooby-Doo! A partir das 11 da manhã. Aloha! No Sábado Animado. Mandou bem, Scooby!